Ó, aqui na escada tem uns paninhos de limpeza que foi lavado ontem, aí deixou aí pra secar que é mais rápido. Ali é as folhas de eucalipto que eu tô inalando, né, fazendo pra Gabriel fazer a inalação. E é isso, gente. Hoje não, é dia 26 de janeiro, bora mudar aqui a data. 27 de janeiro, com a graça de Deus. Que todos nós tenhamos um dia abençoado, gente, na paz. Com muita luz, muito amor e muita saúde. Aí, gente, assim que eu comecei a pegar as coisas pra limpar o fogão aqui, que ontem eu fiz salsicha pra gente comer com pão à noite e café, aí quando eu me viro, chega meu galego. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês aí, ó. Passando pra desejar um ótimo dia pra vocês. Um dia maravilhoso, com trabalho, com paz, com saúde. Tô aqui dando uma força, né, já vem garantir a marminhinha pra levar pra ele. Ele já começou ali a secar, gente, tá? Às vezes fica uma gotinha d'água, a louça pra guardar. E eu dizendo, aí, Luxenga, ele caiu da cama. Aí ele disse que tá meio entupido, com o nariz entupido, mas é as alergias. É, ele tem muita alergia, gente. Eu sempre comento aqui, né? Ele é o alérgico, infelizmente. Tem horas que dá até dó. Que é espirrando tanto, feito bode. Ó, o fogão. Aí manchou ontem, tá vendo? Aí eu fico meio agoniada pra cozinhar com fogão assim. Eu vou passar aqui um pano bem rapidinho, porque também, ó, dois minutinhos já fica pronto. Já pra mim começar a colocar as panelas por aqui, ó. E aqui, gente, mais tarde eu vou ver se eu faço uma faixinha, uma limpeza nessa cozinha, porque ela tá meio que sinistra. Olhando assim, você jura que não, mas... Mas tá precisando mesmo. Tchau. 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 A nossa rotina, gente, de quase todo dia, praticamente, pela manhã bem cedinho. Aqui já coloquei um feijão pra cozinhar. Aqui, gente, a comida eu faço bem pouca, porque minha comida é diferente da deles, né? Vou diminuir aqui esse fogo dessa carne. Feijão só pra Rony e Laurinha. Aí eu vou fazer um pouquinho de macarrão, porque Gabriel tá aqui e ele não come o feijão. Aí eu coloco arroz e macarrão pra ele. Ali já temos uma carne fritando. Aqui é um arroz que eu vou refogar, ó. Já coloquei até a cenoura aqui junto. E é bem rápido, tá, gente? Dia de semana o almoço é mais ou menos sapecado, porque é na correria, né? Sete horas tem que estar tudo pronto pra meu galego levar. Ele já botou uma aguinha pra ferver do arroz. Tá aqui. Fazendo o que, galego? Eu aproveitei essa... Abóbora. É. Cortando a abóbora. Eu tava aqui, gente, espirrando tanto. Pensa. Aí eu vou ver se dá certo eu fazer essa abóbora ali. E aqui as baguncinhas de fazendo a comida. E aqui, meus amores, ó. Meu galego tinha subido aqui em cima dessa escada. Tinha mostrado pra vocês aqui em cima, né? O tempo e tudo. E já clareou aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora, gente, é a hora melhor que eu acho, né? É decoando o café aqui, ó. Fresquinho. Ela gosta, gente, do cheiro. Do aroma do café mesmo. Ela fez, eita, Rami, que isso é um despertador. Pronto. Aí já sai incensando aqui tudo, gente. De coisa boa. Cheirinho de café. De bom dia. Ó, meus amores. Uma abobrazinha que eu amo. Aí tá terminando de refogar eu a banana aqui, gente. Porque pensa que essas épocas, quando a gente mexe com comida, aí as bichinhas já começam a arrodear. Aqui uma carninha frita, ó. A minha tá na geladeira. Na hora que eu for comer, aqui eu esquento. O arroz tá quase pronto. Ó, que bonito. Aqui o macarrãozinho. Só falta eu olhar agora o feijão, que aí o almoço já vai tá pronto. Vou só colocar um queijinho aqui por cima desse macarrão. E vai tá pronto o nosso almoço. Pronto, gente. Só vou colocar um coentinho no feijão. Desligar essa abóbora e o arroz e já tá pronta a nossa comidinha. Terminei, gente, o almoço. Só o feijão que eu fui olhar, ó. Aí ele tava um pouquinho cru. Aí eu aproveitei e já coloquei um pouquinho de coentro. Vou deixar mais uns dois minutinhos na pressão. E por aqui, ó, eu vou tirar, começar a guardar essas coisas aqui bem rapidão. Meu galego tá ali ajeitando uma mão pra gente comer agora no café da manhã bem ligeirinho. Já pra ele tomar o banho dele, eu tomar o meu que daqui a pouco também eu vou pra academia. Tomei um banho correndo, né, gente? Nem passei desodorante ainda, nem passei nada aqui, ó. Nem pintei cabelo por conta da correria. Meu galego foi ali. Já chegou agora da padaria, na verdade. E foi lá na cozinha colocar o almoço, né? Na marmita. Aí, ó, tomei banho bem ligeirinho pra tomar um café rapidão com ele. E aqui, gente, nosso café também, ó, na mesa bem rapidão. Uma mão que o meu galetinho tinha ajeitado. Vou colocar um pouquinho de aveia pra gente comer ele agora. Um cafezinho preto e pão. Tem pão doce que Laurinha gosta, Gabriel também. Esse aqui, gente, ai, acho que hoje eu vou comer um desse. Porque eu tô sempre comendo pão integral, mas esse tá tão quentinho. Bem quentinho, gente. Imagina aí com a margarina aqui. Aí é tudo de bom, né? Aqui, ó, ainda deu tempo hoje. Eu peguei um peito de frango, temperei. Uns pedaços eu coloquei assim, ó. E outros eu coloquei em bife. Já separei aí, ó, as poções. Não deu tempo nem abrir a janela, minha gente. Ainda vai ficar pra volta. E, ó, minhas florzinhas que eu ganhei da minha irmã do aniversário. Olha que gracinha. Bom dia, meus amores. Que todos tenham um dia abençoado, na graça de papai do céu. Essa aqui já tá caindo, bichinha. Mas tá aí, ainda embelezando. E é isso, minha gente. Vamos tomar nosso café. E meu galê correr pra trabalhar. Os meninos estão dormindo e eu vou malhar. Vamos lá. 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 E é isso, meu povo. Agora eu vou pegar nessa cozinha, que tanto essa aqui como lá fora tá um pouco sinistro. Eu vou jogar uma água aqui, lavar o piso, limpar aqui a bancada, deixar tudo limpinho. Então, sim, gente, e o que é que acontece? Renata, pra quem não sabe é minha ajudante, né? Ela vem duas vezes na semana aqui pra casa e ela pegou covid, minha gente. Então, meu Deus, já me deu tanta dó dela. Só que ela não pegou aqui em casa não, tá? Por enquanto a gente tá bem, até agora nem eu peguei nem ninguém, só o Gabriel que tá. Renata, quando eu fui levar a Gabriel, ela já tava lá no hospital com covid e a gente tá se falando só pelo zap. E ela tá em casa, né? Também tá isolada. Até o filho dela não tá com ela, pra não pegar também. Aí pronto, aí resumindo, ela não tá vindo aqui pra casa e nem vai vir nem tão cedo, né? Então, no lelele aqui é eu e Laurinha mesmo. E como esses dias foi na correria, a gente dava um tapa na casa, eu e Laurinha, mas por um meio. Então, as cunzinhas, né, minha gente, que é o coração da casa, tá precisando daquela manutenção um pouco maior. Não vou faxinar de tudo, não, mas também vou limpar um pouco melhorzinho, lavando o piso e tudo mais. Então, já clica no gostei se você gosta desse vídeo de rotina de dona de casa, de limpeza, de organização. Já se inscreve também aqui no canal, venha fazer parte do nosso canal, Família Galega Barreiros. E bora pra mais um vídeo, meus amores. Ó, tá assim, uma pessoinha aqui comendo bolacha. De boca cheia, né, mãe? E é isso, minha gente, bora começar aqui nesse lelele, né, dando um jeitinho aqui nessa cozinha. Minha gente, é um mosqueiro tão grande que, ó, chega da agonia, misericórdia. Normalmente, gente, aqui na bancada, quando eu vou limpar, eu sempre passo multiuso. Mas hoje eu vou fazer diferente, que é pra ver se essas moscas vão-se embora. Aí eu vou tá usando, ó, um pouquinho de água e vou usar um pouquinho de desenferdante. Vou tá usando esse aqui, ó, chuvas de rosas da Edlin. Aí eu vou passar com o pano bem molhado e depois outro secando, pra ver se essas danadas são mais. Porque eu acho ceboso. E aí We had the devil on our shoulders, telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the rain drops falling. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, vai vendo o brilho agora do peixe, olha isso. Agora sim, né? A sensação boa de limpeza, olha isso, bem limpinho e um perfume, gente, tão gostoso, um perfume delicado, porque vocês viram, né? Tanto eu limpei a bancada com chuvas de rosas, como também passei o pano com ele, aí tá aquele cheiro maravilhoso e pra ensabuar o piso, gente, o detergente neutro da Edlimp, viram como ficou bem brilhoso, não precisa de muita coisa pra gente deixar a casa da gente assim, né? Limpinha, cheirosa, não é verdade? Aí aqui eu coloquei o botijão de água aqui em cima pra mim poder jogar água aqui. A mesma coisa, gente, eu fiz com essa planta, né? Por conta que a caqueira é de madeira, aí eu coloquei nessa cadeira aqui pra não correr o risco dela inchar, mofar, pegando água, né? Aí agora eu vou organizar, colocar a planta no lugar, colocar as cadeiras aqui no lugar e a cozinha já fica pronta. Não vou limpar ali janela não, gente, que tá limpo. Essa porta aqui até que merecia hoje dar uma limpadinha nela, mas o que que acontece? Quando alguém em casa aqui tá doente, gente, então eu vou fazendo a limpeza assim, básica, sabe? No que dá pra mim fazer. Eu deixo meu tempo mais pra tá olhando a medicação, pra tá ajeitando alguma comida, algum lanche. Então é isso que eu tô fazendo com o Gabriel, por isso que eu não vou limpar essa porta ali. Também não tá tão suja, não, mas merecia dar uma limpezinha. Fica pro outro dia, né? A gente vai fazendo conforme vai dando. E por falar nisso, gente, de Renata, eu não lembro se eu comentei com vocês, não foi aqui não, tá? Que ela pegou o Covid. Quando ela saiu daqui, Gabriel nem tinha chegado aqui em casa. Independente de qualquer coisa, né? Tenha sido aqui ou não, a bichinha tá lá doente também, mas tá se recuperando, graças a Deus. Vou já mandar mensagem pra ela, pra mim dar um jeitinho de entregar o dinheirinho dela, né? E se Deus quiser, em breve ela volta aqui pra casa, né? Pra trabalhar e continuar a rotina dela também. Ó, gente, olha o brilho da mesa, tá vendo? Tudo organizadinho agora no lugar, cheirosinho. Graças a Deus, né? Hoje as plantinhas naturais, eu não vou mexer com elas, não. Porque, com elas, né? Aliás, porque estão todas aguadinhas que eu fiz isso ontem. Ontem eu tirei tudo, joguei bastante água, coloquei elas ali fora, então estão tudo fresquinhas por hoje. Qualquer coisa, aí ou amanhã ou depois da manhã é que eu faço isso. E é isso, meus amores, agora sim. Aí o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou deixar pra mim limpar ali a outra cozinha e lavar o muro só pós-almoço. Não tá tão longe, né, do almoço, então já vou deixar pra fazer isso depois do almoço, porque aí já fica tudo limpinho e tudo organizado também. Já é três e meia, minha gente, da tarde eu inventei que dá um cochilinho ali e dormi feito criança. Não acreditei que eu dormi tanto, nem Laurinha também, porque eu não sou muito de dormir não. Mas pensa que a menina aqui dormiu. Graças a Deus, motivo de soltar fogos por aqui, viu? Isso é uma raridade a acontecer, porque eu também tava bem cansada, né, minha gente? Mas é isso, gente, aí já tô aqui na cozinha, vou dar uma limpadinha nela aqui. Já desocupei aqui as panelas, que é com o restante do almoço. E Laurinha já tá tirando aqui, ela vai lavando a louça ali, enquanto isso eu vou limpando por aqui, que eu quero terminar já. Pensa na animação da pessoa. Ó, tá vendo? Panelas sujas, vou tirar daqui. E aqui, aquela mosca velha enjoada, né? Aí, gente, o que é que eu vou fazer? As plantas, como eu falei pra vocês, estão todas aguadas. Então, eu vou passar um paninho úmido aqui, ó, nessa parte aqui da mobília. Nessas prateleirinhas, um paninho úmido pra tirar cocôzinho de mosca, pra tirar um pouquinho de pó, né? É rápido, porque como eu sempre fico mantendo limpa, aí não tá, assim, sujo de demorar, não. Quando tá muito sujo, aqui demora mais, né? Aí, ó, tanto vai sair essas panelas daqui, esse barulho já é Laurinha ali lavando a louça. Aí eu vou lavar essa parte aqui, ó. Isso aqui tá bem sujo. Ó, deixa eu ver se vê, ó, tá vendo? Que tá sujo, sujo, sujo. Essa aqui também tá bem engordurada, porque a pessoa vai fritando carne, né? Ó. Não aparece, não, gente, aparece brilhoso, mas tá bem engordurada. Queria que aparecesse, não vai focar, não. Ó, mas dá pra ver, tá vendo? Os respingos de gordura. Então, aí eu vou lavar, porque querendo ou não, essas coisas também, as moscas amam, né? Sujeirinha assim. E aqui, pronto, eu vou passar um pano úmido aqui, limpando aqui a bancada. Passar um pano úmido assim, ó, nessa cerâmica assim. E aqui na área molhada aqui da pia, eu dou uma lavadinha. E aqui na área molhada aqui da pia, eu vou passar um pano úmido aqui. E aqui na área molhada aqui da pia, eu vou passar um pano úmido aqui. E aqui na área molhada aqui da pia, eu vou passar um pano úmido aqui. E aqui na área molhada aqui, eu vou passar um pano úmido aqui. E aqui na área molhada aqui, eu vou passar um pano úmido aqui. E aqui na área molhada aqui. E aqui na área molhada aqui, eu vou passar um pano úmido aqui. Então gente, aqui ó, como vocês viram aí, eu passei um pouquinho da bucha com um pouquinho de detergente. Aqui na bancada, aqui no fogão também. Porque tava bem, sabe, um pouquinho de pó, aí junta com um cocô de mosca, aí junta com um pouquinho de gordura. Então eu vou passar uns dois panos pra poder tirar, né, essas sujeirinhas que eu falei pra vocês. Limpar aqui o fogão. Aí quando for pro final, eu faço igual eu fiz lá na copa, né? Igual eu fiz nessa parte superior ali, como vocês viram. Aí eu passo um pano úmido com um desinfetante. Pra ver se fica, além de perfumado, né, as moscas sumirem mais. Aí gente, eu passo o pano bem molhado, só com água agora, pra ir saindo, né, a sujeira. Aí agora eu vou passar o pano bem espremido com um desinfetante. Vocês viram, gente, que brilho maravilhoso que dá esse bichinho ali, ó. O multiuso é de limpe. Aí eu vou limpar todas as coisas de cima do balcão, gente, e depois limpar a parte ali, ó, da mobília embaixo. Pra depois, no final de tudo, que eu lavar o piso e passar o pano, né, que eu saio colocando as coisas no lugar certinho. Música 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 E aqui, gente, Laurinha, foi ela que botou essas cadeiras que essas bichas são pesadas, viu? Porque elas são de ferro, aí colocou aí no muro, ó, ela colocou o detergente com água e vai ensabuar, gente. Todas elas pra enxaguar, porque aí, ó, deixa eu afastar aqui. Aí aqui já fica disponível, ó, pra quando a gente for esfregar o piso, pra passar o pano e já colocando as cadeiras no lugar. Aproveitar, pessoal, pra lavar essa planta ali, que ela tá cheia de cocô de mosca e faz muito tempo que foi lavada, aí ela também tá empoeirada. Música 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 A cozinha concluída, meus amores, como vocês estão vendo por aqui, olha o brilho do piso Vai vendo como tá limpinho agora, com cheirinho bom, as moscas já saíram mais Laurinha lavou aqui a planta, ficou mais limpinha Essa prateleirinha, gente, aqui também eu limpei, tá? Só não aguei a plantinha porque tava já aguadinha de ontem, como eu falei pra vocês, ó Tudo limpinho por ali agora, louvado seja Deus, né? Ó, saí colocando as coisas tudo no lugar e ainda tem uma mosca por ali E é isso, minha gente, mas ó, bem limpinho agora E aqui os produtos de limpeza que eu usei, gente, foi apenas esses aqui, ó O multiuso, como vocês viram, o detergente e o desinfetante Deixou aí as cozinhas bem limpinhas, bem brilhosa, bem perfumada Pena que você... 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 de novo. Vida de dona de casa, né meus amores? É assim, é um limpa e suja danado. Vou colocar aqui uma sopa no fogo, mas não vou mostrar pra vocês não, que eu acredito que esse vídeo vai ficar até um pouco comprido. Aí vou fazer uma sopa pra gente jantar. Ontem eu fiz salsicha, gente, com molho, aí a gente comprou um pão bem fresquinho e foi o nosso jantar com café. Os meninos tomaram suco, aí hoje eu vou ver se eu faço uma sopinha, que é tudo de bom, né não? Tomar um banho, ajeitar aqui uma jantinha, pra mais tarde quando meu amor chegar, meu galeto chegar, eu já tá limpinha, com a jantinha pronta, né não? Gabriel, graças a Deus, tá bem, tá ali no quarto se recuperando. Laurinha aproveitou e foi lá na rua resolver umas coisas pra mim, enquanto eu fui lavando aqui o muro. Então vou finalizando o vídeo por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha, não esquece não, caso você tenha esquecido, já curte aqui agora, tá bom? Cheiro bem grande, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!